Música Programa Artes na TV, realização Caçula Artesanato, Caçula sempre com você. Olá, bom dia família do artesanato, estamos começando mais um programa Artes na TV e com uma novidade, agora na web, no Youtube, no canal Rio Artes Manuais. Um programa diário de segunda a sábado, a partir das 10 horas da manhã, você não pode perder. Se inscreve no canal e receba todo esse conteúdo exclusivamente pra você. E é isso aí, olha quem vem hoje por aí. Olá pessoal, eu sou a professora Kátia Muniz, da Acrilexi, e vim hoje ensinar esse lindo passo a passo. Até já! A Caçula está chegando mais perto de você. Agora, você tem Caçula em Copacabana, Barra da Tijuca, e você precisa conhecer a loja da Caçula na Saara. Toda aclimatizada, escada rolante, novas salas de curso com tudo o que você já conhece. Maior variedade, preço e produto de qualidade em papelaria, informática, aviamentos, tecidos, artesanato, produtos para carnaval, festas, bijuteria e muito mais. E nossos colaboradores estão preparados para atendê-lo. Você também encontra lojas da Caçula em Campo Grande, Bangu, Niterói, Alcântara, Vilar dos Teles, Petrópolis, Resende, Itaboraí, Nova Iguaçu, Cabo Frio. E agora, a mais nova loja da Caçula em Madureira. Faça-nos uma visita. Mais informações? www.caçula.com E fique ligadinho na Caçula, vem muito mais novidades para você, cliente Caçula. Caçula, tudo em um só lugar. Então, pessoal, voltamos agora. Vamos aprender essa linda peça com os seguintes materiais que eu vou utilizar. Todos eles, tá, gente? Vem de nas lojas Caçula, que são materiais da Acrilex. Nós vamos utilizar para hoje, você vai precisar de uma toalha de lavabo, no caso, a que eu trouxe é de lavabo, mas a peça pronta que está aqui é uma toalha de rosto, tá? Então, o importante é, não é o tamanho da toalha, o importante é que a toalha tenha uma tarja de algodão para que você possa pintar tranquilamente. Tá? Não é a toalha furadinha para bordado, não. É a toalha de algodão. Vamos às tintas. Nós vamos precisar de tinta fosca para tecido preta, tinta metálica, diluente, acripuf. Da linha dimensional, eu vou trabalhar com quatro tipos, que são acripuf, dimensional brilhante, dimensional glitter e a dimensional metálica. Vamos para o passo a passo. Vou virar aqui para mim. Olha, primeiramente, quando vocês forem trabalhar num tecido colorido, vai precisar de um carbono, que, no caso, eu usei carbono branco. Tem, sim, carbono branco, ou pode ser o amarelo. Quanto mais escuro o seu tecido, mais claro o carbono vai visualizar melhor. Então, eu já passei aqui o risco para a minha toalha. E o primeiro passo é você isolar a área a ser pintada, depois que copiou o desenho com carbono, auxílio do lápis. Você vai passar a fita crepe. Vou começar aqui embaixo, para isolar a área a ser pintada. Isso aqui vai te dar uma segurança, para você poder pintar sem causar nenhum estrago fora do local que você quer o desenho. Então, feito isso aqui, em todos os cantinhos, aí com a tinta preta fosco, o pincel, pincel redondo, de luz seca, o pincel petoar, para iniciar justamente onde eu coloquei a fita. Meu pincel já está hidratado. Coloquei a tinta preta, tirei o excesso no meu recipiente e no meu papel. Ou no seu paninho, tá? E olha, bem discreto, você começa a circular essa tinta nas beiradinhas, nas extremidades aqui do desenho. Vou fazer só aqui onde eu coloquei a fita. Aqui em cima não tem a fita, eu não vou arriscar, senão vai borrar tudo. Então, eu faço meio na toalha, metade está na fita, com muita segurança, porque eu colhei ela muito bem. Isso você faz nos cantos, aí é o seu gosto. Não deixa sair muita tinta, para não ficar um trabalho pesado, tá bom? Pincel um pouquinho menor, eu agora pego a tinta preta, ó, eu venho com a tinta preta aqui, bem na beiradinha, faço esse movimento. Eu estou com a tinta na pontinha do pincel. Olha, circulando. Veja que eu estou circulando o meu pincel, ó. Encostei e virei, como se eu estivesse fazendo umas vírgulas, ó. E eu vou seguindo o desenho. Então, eu trabalhei com a tinta preta nas beiradas e nas bordas das flores. Na sequência, aí depois que você fez isso em todas as flores, com a tinta metálica, gente, a linha metálica da Acrilexi tem tons lindos, tá? Eu escolhi esse aqui, que é o ouro. Então, com a tinta ouro, eu vou fazer alguns preenchimentos. Aí, no caso, é muito particular, tá? Eu preenchi aqui embaixo. Ela fica um pouco clarinha. Você pode deixar secar e passar mais uma vez. Cada demão de tinta, você deixa secar a primeira. Então, eu vou, depois de fazer com o preto fosco, preenchimento com a tinta metálica, eu vou para o próximo passo. Aqui, eu já tenho outra, olha, toda preenchida, tá? Bem adiantada, conforme eu falei. Já, olha só, como fica bem mais viva a cor. Agora, eu vou trabalhar com as dimensionais. Metálica, primeiro. Eu escolhi alguns lugares para usar a dimensional glitter, ouro. Então, ó. Acabamento, tá? Dimensionais, eu estou usando no acabamento. Sempre que você perceber que a tinta não está fluindo, testa a saída dela lá no recipiente. Nunca no trabalho, tá bom? Correções são possíveis, mas você tem que ter esse cuidado. Com a dimensional brilhante preta, Eu vou fazer aqui, ó. Algumas, ó. Bem aqui, discreto. Ó. Faça antes o preto, e depois o contorno com glitter, tá bom? Depois que eu trabalhei dimensionais no contorno da minha flor, Eu fiz com a Crepuff, olha, alguns pinguinhos distribuídos aqui, tá? Isso no final, depois que está tudo pronto. Tá? Então, contorna primeiro, faz o preenchimento ao seu gosto. E é esse o trabalho, tá, gente? Dimensionais no acabamento dessa pintura. A segurança é, depois que você terminou o seu trabalho, 24 horas para poder secar a peça, E 72 horas para lavar, tá bom? Respeitando esse tempo, ela tem uma boa fixação. As tintas acrilexas não vão sair. Então, gente, esse foi o nosso passo a passo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi preparado com carinho, tá? E qualquer dúvida, pergunta, comente aí no vídeo, tá bom? Então, um beijo e até o próximo. Pois é, pessoal. Chegamos ao final de mais um programa Aça TV. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo de hoje. E olha, um lembretezinho. Se inscrevam aqui no YouTube, no canal Rio Artes Manuais, E garanta receber todo esse material exclusivo para vocês. Amanhã tem mais um passo a passo a partir das 10 horas. Espero vocês lá. Tchau! Programa Artes na TV Realização Caçula Artesanato Caçula sempre com você E... E...